Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Nas aulas anteriores falamos sobre a organização dos textos narrativos e descritivos. Hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre gramática normativa. Nós vamos começar esta aula e algumas outras falando sobre o verbo. O que é o verbo? Hoje nós vamos falar sobre tempos verbais, mas antes de falar de tempos verbais nós precisamos entender e reconhecer o verbo. O que é o verbo? O verbo, gente, é uma palavra que expressa ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Ele pode sofrer variações de acordo com suas flexões. O verbo possui as flexões de modo, de tempo, número, pessoa e voz. O verbo, gente, ele pertence às classes gramaticais. Na gramática normativa nós temos dez classes de palavras, chamadas também de classes morfológicas. Dentre essas dez classes gramaticais nós temos o verbo e o verbo é a classe gramatical mais extensa dentro da gramática normativa. Como falei aí, o verbo admite flexão de número, pessoa, tempo, voz e modo. Vamos começar falando sobre os modos do verbo para que vocês entendam os tempos verbais. Olhem só os modos verbais, gente. Nós temos três modos verbais. Professor, e o que que é o modo verbal? O modo do verbo? São as atitudes expressas no momento da fala ou da escrita. Quando você se expressa, sua atitude, sua expressão, sua fala é de determinada maneira. Ou sua fala expressa certeza, ou sua fala expressa dúvida, hipótese, incerteza, ou sua fala expressa ordem, pedido, pedido, conselho. E é isso que determina o modo verbal. O modo indicativo é empregado quando se quer revelar que o fato sobre o qual se escreve ou fala indica certeza, algo certo, real, verdadeiro. Por exemplo, eu estou feliz. Olha só, estou, né? Exprime uma certeza, algo certo, verdadeiro. Logo, esse estou é uma forma verbal que está no modo indicativo, porque exprime certeza. E o que que é o modo subjuntivo? É quando as atitudes expressas, né? É empregado quando a atitude do enunciador revela conteúdos emocionais que expressam ideias de dúvida ou incerteza. Aí você está utilizando no modo subjuntivo. Se eu viesse, ela viria. Olha só, se eu viesse, viesse, é uma dúvida, é uma incerteza, não se sabe se o enunciador vai vir ou não. Então, a atitude expressa pelo enunciador, na fala do enunciador, foi de dúvida. Então, esse verbo está no modo subjuntivo. E o modo imperativo? O modo imperativo é quando a atitude do enunciador exprime ordem, conselho ou pedido. Exemplo, vá, faça, coma, não coma, beba, saia daqui, olhem as atitudes expressas do enunciador. Ele está pedindo, ele está mandando. Então, logo, essas formas verbais estão no modo imperativo. Então, entenderam até agora os modos verbais? Modo indicativo é quando a forma verbal indica certeza. Modo subjuntivo, quando a forma verbal indica dúvida, incerteza. E modo imperativo, quando indica ordem, pedido, conselho. Entendido isso, nós vamos para o nosso foco de hoje, para os tempos verbais, tá? Porque é necessário que você saiba o modo para você entender os tempos que existem dentro dos modos verbais. Olhem só, gente, na tela. Modo indicativo. O modo indicativo, ele possui seis tempos simples. O que é que é o tempo? O tempo, gente, se refere ao momento em que acontece a a ação. Exemplo, os três principais tempos que nós temos são passado, presente e futuro. Nós vamos entender agora que há três tipos de passado e dois tipos de futuro. Olhem só, nós temos seis tempos dentro do modo indicativo. Quando você expressa certeza, você pode expressar certeza utilizando o tempo presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo e futuro do pretérito do indicativo. Vamos entender. O primeiro, o que é o presente do indicativo? O presente, gente. Presente é algo que acontece neste exato momento ou que acontece habitualmente, é comum acontecer. Olhem um exemplo, eu ouço música. Não estou fazendo isso agora, mas a forma verbal ouço é tempo verbal, está no tempo verbal presente porque é algo que acontece habitualmente, cotidianamente. Então, eu ouço está no tempo presente do modo indicativo. E os pretéritos? pretéritos? Pretérito significa passado. Temos três tipos de pretérito. Vamos ao primeiro. Olhem só, aparece aí na terceira linha de vocês. Pretérito perfeito do indicativo. Pretérito é passado. Pretérito perfeito, ele é perfeito porque é um passado que se acabou. É um passado concluído. Olha o exemplo, eu ouvi música. Essa ação certamente já ocorreu, ela se concluiu. Então, essa forma verbal aí destacada, ouvi, está no pretérito perfeito do indicativo. É uma ação concluída, acabada. Abaixo, nós temos o pretérito imperfeito do indicativo. Por que que esse passado, ele é chamado de imperfeito? É chamado de imperfeito? O sentido, gente, que ele traz é de que no passado, essa ação, ela se prolongou determinado tempo ou ela se repetiu. Olhem só o exemplo. Eu ouvia música. Ouvia. É passado. Eu ouvia música. E esse passado, ele se prolongou, significa que eu ouvi música mais de uma vez no passado. Esse passado, essa ação de ouvir música, ela se repetiu no passado. Como eu brincava no parque. Passado, brincava. Só que esse passado dá a ideia de que eu fiz isso mais de uma vez. Logo, é chamado de pretérito imperfeito do indicativo. O passado, que ele se prolonga ou que ele se repete no passado. E nós temos abaixo, gente, o pretérito mais que perfeito do indicativo. Gente, o pretérito mais que perfeito do indicativo é comum nós encontrarmos muito essas formas verbais nesse tempo nos textos literários, em textos mais antigos. Na linguagem que falamos, né, no dia a dia, na atualidade, não usamos o pretérito mais que perfeito, tá? Mas é importante que você entenda, né, que o pretérito mais que perfeito, ele é pretérito, então ele é passado. E ele é mais que perfeito porque ele aconteceu anterior a uma ação passada. Ele aconteceu antes de algo já passado. Eu ouvir a música, ouvira. Então, a ação de ouvir música foi anterior a outro passado. É um passado muito distante, tá? Quando entrei na a sala, a moça limpara. Significa que eu entrei é pretérito perfeito, ação concluída. A moça limpara significa que antes dessa ação de eu entrar, aconteceu algo antes. A moça tinha limpado. Usamos o tinha limpado, tinha feito, tinha comido, tinha chegado, né? Usamos esses tempos compostos no lugar do tempo simples, né, atualmente na nossa linguagem. E temos dois tipos de futuro no modo indicativo. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Futuro, algo que ainda vai ocorrer. O futuro do presente, ele vai ocorrer certamente. Olha o exemplo, eu ouvirei música. Essa ação certamente vai ocorrer, eu ouvirei música, né? Então, chamamos de futuro do presente. Agora, o que que é o futuro do pretérito? Como assim, professor? O futuro do passado. Gente, o futuro do pretérito, ele é um futuro que ele foi impedido. Que ele era certamente para ocorrer, mas que ele foi impedido. Então, é por isso que ele é chamado de futuro do pretérito. Olha só, eu preciso ter outra oração. Eu ouviria música se o meu celular não tivesse quebrado. Eu ouviria música. Essa ação certamente era para ocorrer, mas ela não vai ocorrer porque algo impediu. Meu celular quebrou. Então, chamamos de futuro do pretérito, tá? A ação que era para ocorrer, porém, foi impedida por algo. Você vai observar iria, ouviria, buscaria, buscaríamos, iria. No futuro do pretérito, nós temos essa desinência, né? Duriria. Agora, gente, entendido esses seis tempos, né? Que aparecem para vocês do modo indicativo, vamos aos tempos do modo subjuntivo. No modo subjuntivo, gente, nós vimos ainda pouco que o modo subjuntivo é quando a forma verbal expressa incerteza. Quando você expressa incerteza, o enunciador expressa incerteza, né? Na sua fala, ele pode usar três tempos simples. Olhem só aí embaixo. Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. São esses três tempos do modo subjuntivo. O que é o presente do subjuntivo? É o presente, só que ele é incerto, como o próprio modo fala. Talvez, eu ouça música, né? É algo no presente que é incerto de ocorrer. Que eu ouça, que tu ouças, que ele ouça música. Então, essa forma verbal dessa frase que aparece para vocês está no presente do subjuntivo, porque é um presente que expressa um fato incerto. E o pretérito imperfeito do subjuntivo? Gente, o pretérito imperfeito do subjuntivo também é algo incerto, como o próprio modo revela. E você vai observar que no pretérito vai haver a desinência SSE. Seria mais divertido se eu ouvisse música. Vejam que é um pretérito aí, um passado incerto, né? Que era para ter ocorrido, que não ocorreu e foi incerto. Dependia de outro. Seria mais divertido se eu ouvisse música, se eu falasse línguas, se eu cantasse bastante, se eu chorasse pouco. Então, olha só, chorasse, chorássemos, buscasse, você vai encontrar essa desinência SSE. Aí, para finalizar, nós temos o futuro do subjuntivo, que é do subjuntivo porque expressa um fato incerto no futuro. Quando eu ouvir música, ficarei mais calma. Quando eu ouvir, é incerto, não sei se ouvirei ou não. Então, quando eu ouvir, futuro do subjuntivo, quando eu falar, quando eu trouxer, quando eu buscar, quando eu puder, expressam fatos que no futuro são incertos. Por isso, o futuro do subjuntivo. Nós temos o modo imperativo, que expressa a ordem, mas no modo imperativo, não há tempos verbais. Nós temos os imperativos afirmativos e negativos. Nós não temos tempos verbais no modo imperativo, porque no modo imperativo, expressa a ordem, pedido, conselho. Então, quando você faz isso, você não coloca em tempo verbal nenhum, presente, passado ou futuro. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Falamos sobre os tempos verbais dentro do modo indicativo, do modo subjuntivo. E assistam a esta aula novamente. Acessem a plataforma Eduque Acre. Obrigada. E assistam a esta aula de hoje.